O médio do Huracán, de 21 anos, falou sobre a possibilidade de se mudar para a Luz, garantindo que, para já, tem o foco total no Huracán. Estou com a cabeça no Huracán, tranquilo, para já são só rumores. A minha família apoia-me nestes momentos e quero continuar a ajudar a equipa. Enquanto cá estiver, vou dar 100% de mim, disse a TYC Sports. Já deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Benfica. Nesse canal te deixaremos atualizado de tudo. Continuando. Já o presidente do Huracán, David Garzon, também disse não ter sido contactado por Eze, mas sublinhou a capacidade do Benfica em fazer enormes encaixes financeiros. Do Benfica ninguém comunicou comigo, com o empresário do jogador também não. Cá estaremos para ouvir, se for o caso. Oxalá o Eze possa continuar connosco e, se a proposta for muito boa, analisaremos com o jogador. Tem muito potencial e imaginem fazermos uma operação como o River fez com o Enzo, guardando uma parte do passe. Imaginem a montanha de dinheiro que poderíamos receber, serviria para equilibrar as contas do clube durante muitos anos, computou o dirigente argentino. A quando da venda de Enzo Fernandes ao Benfica, o River reservou 25% do passe, encaixando, no total, 48,5 milhões de euros com a mudança do médio para o Chelsea. Deixe nos comentários a sua opinião, se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais.